Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Universidade Falada apresenta o audiolivro Conceitos de Psicologia do Consumidor, de autoria de Najla Mahmoud Kamel. Najla se formou em Letras pela USP e posteriormente em Psicologia, área em que conquistou seu mestrado e doutorado. Consultora na área de Pesquisa e Psicologia do Consumidor. Foi docente da Universidade de São Paulo, Universidade Metodista de São Paulo, PUC São Paulo, entre outras. Olá! Este nosso encontro é para mostrar a vocês o quanto é importante entendermos a psicologia do consumidor. Ou seja, como eu, vocês, todos nós, agimos diante do consumo, determinando como as pessoas pensam e se comportam no dia a dia, como tomam decisões de gastar seus recursos disponíveis, de adquirir produtos, serviços. Desta forma, é crucial observarmos o que compram, por que compram, quando o consumidor compra, onde compra, com que frequência e uso compra. Todas estas informações auxiliam tanto aos profissionais quanto às empresas, como também a nós, consumidores potenciais, todos envolvidos nas tomadas de decisões, fornecendo conhecimentos para uma análise do consumidor. Por exemplo, por que eu compro esta marca de chocolate e não outra? Por que esta semana troquei a marca do sabão em pó? São questões que possivelmente obterão respostas com esta aula. Vamos lá então. Sabe-se que tudo o que é feito pelas empresas deve se adaptar à motivação e ao comportamento do consumidor, pois o consumidor tem capacidade de filtrar as diferentes tentativas de influência. Pode-se dizer que há dois tipos de consumidores. O primeiro deles seria o consumidor pessoal. É aquele que compra bens e serviços para o seu próprio uso, ou para sua casa, ou para alguém. Em todas estas situações, os bens são comprados para o uso final dos indivíduos, que passam então a ser denominados de usuários ou consumidores finais. Um outro tipo de consumidor é o consumidor organizacional, incluindo, neste caso, as organizações com ou sem fins lucrativos. Um dos aspectos importantes para o estudo do comportamento do consumidor é a segmentação de mercado. E o que significa segmentar o mercado? É um processo de projetar ou apresentar um produto ou um serviço que tenha um apelo forte para um determinado mercado total. As principais bases para segmentar um mercado são, primeira delas, a geográfica. Ou seja, é onde eu determino que regiões... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros! Tchau!